Nesse vídeo, eu vou ensinar a fazer uma necessaire com 3 compartimentos. Se você não me conhece, eu sou a Priscila, do canal Crush Costura Criativa. Sejam todos bem-vindos! Se você gostou da peça, deixe seu like. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Toda semana tem passo a passo de costura criativa de forma rápida e objetiva. Bora para as medidas! A largura tem 17 cm. Eu vou arredondar os cantos inferiores, vou recortar e vou repetir com os outros tecidos. Agora, nós vamos para a parte interna. Peguei o forro menor, vou juntar a parte estruturada direito com direito. Vou costurar com margem de 1 cm. Vou assentar a costura e fazer o pês-ponto. Em seguida, eu vou fazer uma costura de segurança em toda a volta e vou repetir. Ficou assim. Do lado do forro, eu vou marcar 3 cm nas duas laterais e na parte inferior. Vou arredondar os cantos. Vou juntar a parte estruturada direito com direito e vou costurar em cima da linha. Agora, nós vamos costurar o zíper. Vou colocar o zíper virado para baixo, no direito da parte externa. Vou prender. Vou dobrar a pontinha do zíper para cima e vou fazer uma costura de segurança. Só que eu vou deixar 2 cm sem costurar. Agora, eu vou juntar a parte interna. Eu vou dobrar a parte de dentro em toda a volta e vou prender. Dessa forma. Vou empurrando a parte de dentro e vou prendendo. Eu vou pegar o zíper para baixo baixo. Vou costurar com o pé de máquina. Agora eu vou juntar o forro, direito com direito, e vou costurar o zíper. Eu vou marcar aqueles 2 cm que eu não vou costurar, e vou costurar com uma margem de costura maior. Depois de costurar o zíper, eu vou prender o forro em toda a volta. E agora eu vou prender o forro. E agora eu marco uma abertura para desvirar, e vou costurar com o pé de máquina. Tentem costurar em cima da costura anterior. Vou cortar os excessos de tecido nas partes arredondadas, e vou desvirar. Ficou assim. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado do zíper. Eu vou prender o zíper. Eu vou dobrar a ponta do zíper, mantendo o mesmo alinhamento do outro zíper. Vou marcar 2 cm, que eu não vou costurar, e vou fazer uma costura de segurança. Ficou assim. Agora eu vou dobrar a parte que já está costurada, e vou prender em toda a volta. Eu vou empurrando e vou prendendo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Vou costurar com o pé de máquina. Tentem costurar em cima da costura anterior. Agora eu junto o forro direito com direito e vou costurar o zíper. Vou marcar aqueles dois centímetros que eu não vou costurar e vou costurar com uma margem de costura maior. Agora eu vou dobrar o forro e vou prender ele em toda a volta. Está com um pouco mais de volume porque aquela parte costurada já está dobrada toda lá dentro, mas é só esticando o forro e prendendo. Vou costurar com o pé de máquina. Não esqueçam de deixar uma abertura para desvirar. Vou cortar os excessos de tecido na parte arredondada dos dois lados e vou desvirar. Agora nós vamos fazer o terminal de zíper. Eu dobrei um centímetro nas duas laterais. Agora eu dobro estilo viés. Vou posicionar na ponta do zíper e vou costurar. Agora eu vou pespontar o zíper dos dois lados. Ficou assim. Vou desvirar para fechar o forro. Eu vou fechar o forro com a cola pano. Quem quiser pode fazer a costura invisível. Eu vou acelerar a secagem da cola usando o ferro de passar. Ficou assim. Agora eu vou repetir com outro forro e a necessaire está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ficar comigo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.